Quando nós olhamos para fundos de papéis e tijolos, sempre você não sabe muito bem qual é o percentual. E eu queria ouvir a má fé nesse sentido. O mercado de fundos de recebíveis cresceu muito nos últimos anos por um motivo óbvio. Porque o recebível tem uma característica muito parecida com a renda fixa. Como você está trazendo o cara da renda fixa, ele cria uma identidade, um degrau com aquilo. E qual é a sua visão com relação a isso? Qual é o ponto de equilíbrio? Vamos falar aqui hoje em grandes números, está 45, 55. Numa carteira? Numa carteira, no IFIX, na tua cabeça, qual é o ponto de equilíbrio? Vamos ver se bate com o meu. Nossa, está desafiador, mas... Olha, vou falar um pouco da carteira da própria XP, que é a carteira recomendada, que eu fico à frente dela, a fundamentalista da XP, entre outras que eu também estou à frente, que é rico, clear, enfim. Enfim, eu acho que o cenário atual, Baroni, é um cenário que, a partir do momento que a gente efetivamente vê esse corte da taxa de ouro selic, talvez os maiores descontos já se passaram nos fundos de tijolos. O que eu quero dizer é assim, o investidor já começou a perceber que a gente está direcionando para cortes no segundo semestre. Com isso, ele já entendeu que existem descontos que talvez, quando tiverem esse corte, não existirão mais. E aí, com isso, eu acho que é superimportante manter a parcela de recebíveis dentro da carteira. Ela traz, entre outras questões, principalmente os fundos de papéis indexados em inflação. Eu acho que é uma componente importante na carteira do investidor. Hoje, a carteira da XP tem 45% de recebíveis e 55% de tijolos. Você está no mercado, então. Bem em linha com o mercado. É, estou em... Sim, sim. Está certo. A gente visa capturar justamente... Primeiro, o investidor, ele quer o rendimento mensal, mas ele também tem a oportunidade de ter um ganho de capital. Então, a gente quer capturar essas assimetrias e aproveitar essa oportunidade. O momento é muito mais... No mercado de equilíbrio, se você tivesse viajado no tempo, daqui 10, 15 anos, você ia ver a indústria de fundos imobiliários com que desenho? É, 10, 15 anos com qual cenário macroeconômico? Não, não, não. Diga assim, você acha que estruturalmente o fundo imobiliário vai estar nessa mesma composição, 45, 55? Uma pergunta que realmente eu nunca nem tinha parado para pensar. Por isso que você está aqui. Eu não vou fazer pergunta óbvia para você. Eu acho que o nosso mercado, os fundos recebíveis, eles são fundos recentes, se a gente for parar para pensar. Eles se desenvolveram muito recentemente. A gente tem um cenário do país que, historicamente, a gente vem no cenário de inflação. Então, querendo ou não, essa classe, ela tende a se performar bem perante todo um contexto. Eu acho que, em termos de equilíbrio, é uma bela provocação, eu vou te falar. Teria que analisar um pouco mais, entender um pouco. Eu vou te dar a minha opinião. Eu acho que o fundo imobiliário vai se desenvolver mais para o tijolo. Tijolo. É. Por quê? Porque o fundo de recebível, ele tem, ele já construiu um padrão. É mais ou menos isso. É o que a gente está vendo mesmo. Então, você vai ter portfólios maiores, que vão continuar crescendo, que vão continuar sendo relevantes. Vai ter hora que esses 45, pode até ficar um pouquinho mais, um pouquinho menos, tudo bem. Mas eu acho que, quando a gente estica isso bem mais para frente, e aí eu tenho que considerar que os investidores que chegam para fundos imobiliários, eles estão... Porque, Mafia, o que você está desconsiderando nessa história? Olha que legal isso, gente. Por isso que eu adoro falar sobre isso. Porque a gente está sentindo o pulso. Eu percebo que, muitas das vezes, as pessoas que vieram para o mercado de fundos imobiliários, eles se frustraram com o que é ciclo imobiliário. Porque estão ancorados no ciclo dos juros. Então, aquela história. Às vezes, a pessoa vem pelo motivo errado, às vezes, sai pelo motivo errado, etc. Mas qual que é o ponto de equilíbrio de tudo isso? É você persistir em ficar dentro do fundo imobiliário e entendendo a força de um ciclo imobiliário. A força de um ciclo imobiliário, se bem feito num fundo de tijolo, no dia que nós tivermos uma amostragem com 10, 15, 20, 30 fundos de cases muito bem sucedidos, de tijolos, que conseguiram passar 5, 10, 15, 20 anos, fechou esse ciclo de alavancagem, abriu outro, gerou muito valor por cota e um ganho real substancial é que os exemplos são escassos. É porque o fundo de recebível não tem essa capacidade. Não tem essa capacidade, exato. Então, o que a gente está querendo dizer, eu sou até muito suspeita, Baroni, porque normalmente eu não falo muito isso, não, mas vou falar. Eu tenho um histórico e um background, uma paixão muito grande pelo tijolo. É daí que eu vim. Antes eu trabalhei em corporadora, pé no barro, literal, engenheira civil. Fui lá, trabalhei em construção, desde ponte, viaduto, prédios, edifícios, enfim. Então, particularmente, eu gosto muito. E eu entendo que o ciclo de mercado, ele influencia tudo. E talvez nós estamos num ciclo, eu concordo com você, mais afiador. E o ciclo do mercado imobiliário não é um ciclo curto, é um ciclo longo, ou são sete anos, sete a dez anos, enfim. Então, pensando nessa janela, pensando nesse sentido, eu concordo plenamente. E as pessoas que entraram com 2019, nem contam, porque pegou lá no alto. Então, esses vão demorar um pouquinho mais para sentir mais. 2020 e 2021, nós estamos falando agora em 2023. O que eu falei para vocês? Podem escrever o que eu estou falando. A gente vai ter uma visão completamente diferente da percepção das pessoas para fundos imobiliários em 2027 e 2028. Que é quando você fechar o ciclo de 2017, quando a indústria se reorganizou. Porque a indústria de fundos imobiliários, ela se reorganizou. Você vinha falar com o gestor de fundo imobiliário, ele era muito mais financeiro do que imobiliário. E ele começou a se reinventar de 2016, 17, mas isso foi realmente, a bandeira foi colocada em 2018. É onde o gestor fala, eu falo de imobiliário, eu entendo de imobiliário, eu estou lá para falar de imobiliário. Então, os fundos que começaram a sua estratégia em 2018, eles vão realmente fechar um ciclo efetivamente em 2028, 2027 e 2028. E quando as pessoas se derem conta de falar, nossa, aquilo que o Barone falou faz sentido. É realmente. Ah, então você está falando para mim, Barone, que eu tenho que sair vendendo tudo e vou comprar só tijolo. Não, 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 não. Não tem nada a ver com isso. A gente não está falando disso. Nosso papo aqui está em um outro contexto. O que eu quero falar para vocês é que vocês, quando digo vocês, investidores como um todo, tem que vir para o imobiliário, não é só pelo IPCA+, ou CDI+, é porque o imobiliário, quando bem feito, ele destrava um valor para você da economia real. É isso. É isso. É isso. O fundo de papel, ele vem para diminuir a volatilidade da sua carteira, ele vem para te dar um rendimento mais previsível e mais alinhado a um indexador, que normalmente é a inflação, ou CDI. Acho importante ter também, né? É importante tê-lo e ele vai ter. Então, assim, o meu ponto de equilíbrio é uma coisa de um terço. Eu acho que em torno de um terço vai ser o ponto de equilíbrio, estruturalmente falando. O que eu acho que vai acontecer é aquilo que eu mostrei no slide. Alguns setores vão começar a ser mais evidenciados. Gente, renda urbana é aquele imóvelzinho que deve ser, em teoria, mais fácil de comprar, mais fácil de vender. Você compra com aquele operador local ali que está vendendo um imóvel que você enxerga com uma oportunidade, vende ele dois, três anos depois e te entrega um reais por cota para compensar isso, equaciona bem a alavancagem que foi feita ali, que foi feita de cá. Então, esse contexto de gestão ativa ele vai ser mais bem visualizado e ao ser mais bem visualizado, as pessoas vão começar a enxergar mais valor no tijolo. Não me interpretem mal, nem Mafê, nem vocês. O fundo de papel vai continuar sendo muito importante, vai continuar todo mundo tendo, eu acho que é... Só que ele vai estar num degrau entre a sua renda fixa tradicional e o fundo imobiliário propriamente dito. Ele não deve ser a razão de ser... Eu quero investir em fundo de papel para somente investir em fundo de papel. Você só está tendo um turbo nos seus indexadores, mas o real imobiliário ele é capturado nos grandes ciclos. É aquele... Todo mundo aqui vai conhecer uma pessoa que comprou um lotezinho por 20 mil reais, nós, vendeu por 300, a sociedade desenvolveu para lá. Ah, o seu cara entrou de sociedade num imóvel aqui para construir. Quase que um consórcio entre amigos lá venderam os negócios, teve um ganho de capital no fechamento da SPA lá gigantesco, que conseguiu surfar esse ciclo imobiliário. Então, a gente vai começar a ver isso, a gente vai começar a ver ativos que são desinvestidos com tiers excepcionais, operações excepcionais. Então, isso é muito importante. Mas isso é uma visão em médio e longo prazo. E aí E aí E aí E aí E aí